Música Fala aí meus amigos bagueteiros Hoje é dia de alegria, hoje é dia de emoção Lançaram na Re-Rap do Shopping Campo Grande Aproveitando pra mudar aquele jabazão Música Os colecionáveis do Toy Story 4 E estamos aqui com nada mais nada menos que o Negão vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, sem afobação Vamos começar a mostrar as crianças Mas antes eu não queria deixar de passar em branco um comentário do último vídeo Que falaram que o Negão tava com sol Então já manda aí o hashtag Acorda Negão Acorda menina Cara, eu dei um pulo na loja lá na Re-Rap E eu vi o que já tinha venda Deixa eu tirar essa bagacita O que tem disponível de colecionáveis Tá muito legal, muito bonito Tem a Barbie Lembra aquelas Barbie de 1990 Com essas polenas aí na perna Muito legal Tem o Urdico, bala no alvo Tem o Buzz Lightyear de tudo quanto é jeito Com as frases do Guilherme Brits Que é o dublador, né? O oficial brasileiro, né? Do Buzz Lightyear E o que mais que tinha? Tinha o Woody com frases E esses personagens novos, né? Que é o... Como que chama aí, Mr. Yu? O Bonnie, o coelho E aqui tem o... Putz, esqueci É o Dunk Cabum Dunk Cabum É... Soltador de motos aí Como que é o nome? Que lembra uma lenda que chama O Evil Knievel Evil Knievel Nomezinho do diabo Segura a produção aqui Esse é o nome Cara, quem mais que tinha? Tinha umas versões minis Assim do... Tinha o Slink também Slink e o Rex Só que acho que eles aproveitaram Da coleção antiga Os mesmos bonecos Só mandaram a embalagem Sim Né? E aqui, ó O que que a gente tem pra mostrar Dos bonecos novos, né? Dos novos personagens Esse é o Tony Cabum Errou! Ele tem alguns... É o Duke Cabum Do Duke Cabum Eu tô com o Tony, né? Sei lá Porque eu confundo toda hora Ele tem alguns detalhes aqui Da bandeira canadense Tanto no farol Quanto na capa A caixinha dele Tá bem bacana Ele é o único Que a gente... Que você pegou lá Que tem o fundo Aqui da caixa Diferente, né, Marcão? É, cara É a caixa dele Diferenciada, né? Tem alguns movimentos Bem bacanas Ele é poseável Ele é poseável Ele é poseável Ele é pose muito louca E aí? E aí o bonecoelho? O bonecoelho é aquele Coelhinho corniteiro Que fica falando Ao infinito Em xerém! Ao infinito Em xerém! Ao pastelzinho De Belém! É o pastelzinho De Belém! Tem os brothers deles aqui, né? Todos os bonequinhos Que você vai achar Na coleção Todas da coleção Tem até aquele garfinho Chupeta, ó Eu não gostei Cadê esse garfinho? E aí tem a... A primeiro action figure Da falsa terra Da Beth, cara! Finalmente fizeram a Beth A Beth só apareceu No primeiro filme E foi retornar Agora no quarto filme E nem a gente não teve Um bonequinho dela E agora nós temos E o massa Eu gostei Que ela tem alguns detalhes Como alguns remendos Vocês podem dar uma olhada aí Alguns remendos de quebrado Como crianças Procuram remendar Porque ela era de porcelana Porcelana, cara Bonequinho de porcelana E temos aqui A Barbie Bem estilando Aquelas bonecas De 1990, cara Ainda bem que Que refizeram Relançaram ela Porque antigamente Ela custava o preço De um rim, cara Agora ela tá bem mais acessível Até a caixa, né, cara? Antigamente era bem Era mais ou menos assim As caixas das Barbies Antigamente Era bem basicão, né? Hum Cara, legal Nostálgico isso aqui Bem legal E bora atirar Pra fora da caixa, né, meu? Meu amigo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Sem afobação Vamos tirar da caixa Cara, que bonito Que são esses bonecos Sempre fora da caixa Muito legal Achei muito da hora, cara Gosto muito de articulação Sou suspeito de falar Né? Como eu tinha comentado Como eu sempre comento, né, Marcão? É... Então, pô Principalmente Vem tranquilo, articulado Vem tranquilo Que é articulado Pra começar aqui O coelhão Da... O Bunny? O Bunny Da... Da Mônica Mentira Pô, ele tem articulação Desde as orelhas Da orelha dele Não fica muito em pé, né? Sempre aqui embaixo Ele tem esses tipos de articulação É... Não tem tronco As perninhas mais curtas Que as minhas Tem articulação Tem articulação aqui Não mexe nada Da face dele Cara, o Victor é doido Ele tá muito legal Ele ficou show de bola Bacana, hein? Ele tem essas... Tipo... As anteninhas De coelho Ele é bem... É transparente É uma parte transparente Bem legal Agora o que eu mais gostei, cara Foi esse aqui Vamos tirar daqui Vamos tirar daqui Isso aí A gente fica de pé Ó... Um, um Esse aqui é de flexão, cara Então, o massa aqui Ele tem o encaixe Certo? E o legal é que dá pra você fazer Várias poses nele Então... Segura aí, Marcão Ó... Se tiver espaço Ele vai mais rápido Com certeza E mais forte O massa que dá pra... Ele tem essa... Essa basezinha Essa base aqui É pra... Vamos supor que ele está Empinando a moto Como eu tinha dito Sobre... É... Articulação Você pode Estar articulando ele De tudo quanto é jeito Cara Tem muita articulação Desde punho Cotovelo Ombro Só não tem de tronco, cara Mas... A bandeirinha É a bandeirinha do Canadá Nas costas dele Legal A bandeirinha do Canadá Que a gente tinha visto Aquela hora Joelho E aí a gente vai fazer Uma pose clássica aqui Pro... O Kalel Ele manda o... O Superman Depois a gente coloca Mas esse aqui é bacana, cara Eu gostei muito Isso aí é divertido Muito louco Dá pra... Dá pra posear Fazer umas poses muito loucas Eu tô usando a crovascia É bem legal Aí E temos aqui O primeiro bonequinho da Beth Cara Que eu acho que é um dos mais legais É um dos que eu mais gostei Sabe? Eu venho com aquele cajado dela Classicão Poderia vir com a capa também Mas acho que pelo preço Tá excelente Tá muito massa Ela tem a articulação aqui De ombro No... No cotovelo E é o detalhe que o Marcos falou De... Ela tem uns adesivos aqui Pra... De conserto, né? Isso, conserto Repara que fizeram nela Quem nunca, né? Quem nunca remendou seus bonecos Abre as pernas Tem a articulação Aqui Será que tem? Tem, tem também A articulação no joelho Muito legal Muito bonitinha Ela tem a articulação de tronco E... A cabeça tem Uma leve articulação Pra cima e pra baixo E pras laterais E o máscara fica em pé, né? O tamanzinho do pé dela É... Pézinho bem pequenininho Ó, dá uma... Uma olhada aí Pézinho bem pequenininho Mas ela... Se você ajeitava direitinho Ó, ela fica paradinha assim Aí, o legal é? Deixar aqui Básico que alguns outros E temos a nova Barbie, né? Essa basezinha não vem com ela Né? Eu peguei de uma outra Collector É... Porque senão fica meio... Um pouco difícil, né? Dela parar quieta aqui Mas ela... O legal dela é que ela... É bem articulada, né? A articulação parecida com a da... Com a da Betty, ó Só que é um pouquinho mais até Diz que eu ia perguntar Ela tem... Tem de joelho, né, cara? Tem, ó Tem até um pouquinho Tem até lateral um pouquinho Lateral um pouquinho Essa aqui tem até mais Sim Mas bem legal, cara Junto com a coleção inteira Fica bem legal mesmo É isso aí, Mr. Marcos Show de bola Vem tranquilo Vem tranquilo Cara, queria deixar um abração aí Pro Claudio Cedric Que é um cara que... Amigo nosso Que ajuda pra caramba o canal Tá? E pedir pra vocês Derem uma conferida aí No canal Terra do Nunca Que é um canal que faz Review de dolls E outras coisas legais Tipo, o Toy Story Com certeza vai ter lá também E... Canal super recomendadíssimo Pela gente E... Qual que você gostou mais aí? Vem tranquilo Do... Do que, né? Do que? Muito... Cara, eu sou suspeito de falar Porque eu gosto muito De coisas com flexão Tinha muito... Eu não era muito de ter Carrinhos de... Vamos comprar muito carrinho Agora mais boneco Mas tudo que tinha flexão Eu tinha Então isso aqui Me remete a uma boa nostalgia Cara, eu... Eu fico com a Beth, cara Assim, gostei bastante do Duke também Mas a Beth por ser o primeiro Action figure que fizeram dela Cara, eu queria muito ter Um bonequinho dela E finalmente lançado Graças a Deus Ela também só foi aparecendo Primeiro no último filme, né? E é isso aí, né? Um recadinho pra vocês, hein? Não deixa de curtir o vídeo Comentar Se inscrever no canal Se você não é inscrito E deixa ligado aí O botão de atualização Com o nosso sininho aí embaixo Se vocês quiserem ver Mais algum figures Desse que a gente mostrou aí Da que tem na loja Deixa aí no comentário E ficamos por aí, meus amigos E... Até outro dia! Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo